O problema, Luiz, é que parte das teorias das conspirações são verdades, só que criam as mentiras para esconder a verdade. Eu concordo. Eu, por exemplo, sou super adepto da teoria da conspiração que os seguranças do Obama são reptilianos, tá? E aquela teoria da conspiração que os Estados Unidos ganhou na Segunda Guerra Mundial, vocês conhecem? Tem uma boa também que é só vocês se esforçar bastante que dá certo.